Música Salve galera, tô com a Splint na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Hoje eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? O esqueminha desse evento da delegacia, beleza? Delegacia de Polícia Infinita Sério galera, já deixa o likezão aí para fortalecer, tá? De início de vídeo aí, senão você acaba esquecendo Vai embora com o seu like aí, isso ajuda demais no canal, tá? Galera, essa estratégia, ela funciona em qualquer horda Porém não é interessante fazer em outra horda, tá? Mesmo eu falando isso no começo dos vídeos Mesmo eu falando isso aí nas lives sempre Você pode descer nos comentários aí que vai ter alguém perguntando Se dá para fazer em qualquer horda, tá galera? Pode ir aí nos comentários aí agora que você deve Umas duas pessoas aí perguntando Mesmo eu falando no início do vídeo, beleza? O que acontece? Quando você chega na onda 98 Galera, neste evento que está acontecendo aqui agora Beleza? Olha o que acontece? A gente tem aí como pausar as ondas Vai funcionar também fora do evento, tá? Porém no evento ele é mais legal Ele é mais de boas aí para você poder estar fazendo aí Porque dá para pausar, tá? O que você vai fazer? Galera, não pode estar fazendo aí Completando o round 98 No painel ele vai quebrar, tá? O painel ele vai quebrar e você não vai estar conseguindo fazer mais ondas aí, tá? O que acontece, galera? Quando você chega aqui, dá para você fazer a horda 98 infinitamente Vem muitos zumbis aqui E te dá uma chance extraordinária de estar conseguindo várias carteiras aí Extras e pontos extras também Para o seu passe, tá? Agora vamos lá, deixa eu acionar aqui a primeira horda O que você vai fazer, galera? Vamos chamar todo mundo aqui, tá? Já faz o procedimento padrão Mata todo mundo Deixa somente um vivo Beleza? Deixa somente um vivo, galera Deixa eu ver aqui como é que está esse vídeo inteiro Pronto Fizemos eliminação, tá? Aí você coleta as carteiras, galera Deixa, ó Carteira verde Beleza? Ó Carteira azul, garoto Nossa, velho Nossa, velho Que coisa maravilhosa, tá? Olha isso aí, galera Eu nem esperava que isso acontecesse assim tão bem deste jeito Tá vendo, ó Então a primeira horda que a gente já fez Hora de lembrar que eu já fiz 98 rounds Já ganhei muitas carteiras A live vai estar aí no comentário fixado Para você poder estar assistindo, tá? Beleza? E agora eu vou fechar o jogo completamente Só fecha o jogo e abre ele de novo Não precisa colar pasta Não precisa fazer nada aí a mais É só você fechar o jogo e abrir ele de novo Você precisa estar deixando um zumbi vivo No caso, de preferência aí O motineiro, tá? Galera Que você deixe ele Ele é mais lento aí Você consegue estar É... Coletando as carteiras aí De uma forma mais eficiente Vamos voltar aqui agora no mapa de novo Deixa eu carregar Beleza? Olha aí, galera Quando a gente fecha E abre o jogo de novo A gente vai aparecer lá na Mapa global Em cima da delegacia, tá? É... No evento, tanto faz Se você colocar aí E ir para outro mapa Voltar Porque ela fica pausada, né? Agora, fora do evento, galera Você não vai conseguir sair daqui, né? Mas você fica dentro aí do pátio Tá vendo, ó? Olha a quantidade de zumbi A gente vai repetir O mesmo processo Deixa eu colocar aqui Eu vou lançar Basicamente, desculpa Só que vai travar um pouquinho agora Porque quando você fecha E abre o jogo Ele dá um certo lag, tá? Mas vamos lá, ó Beleza? Então fizemos a eliminação ali Ficou alguns zumbis vivos ainda O problema não é que a gente faz a eliminação Eita, pega Minha roupa quebrou, ó Beleza? Vamos lá Agora a gente mata O caro aí Coleta aí as carteiras de novo Não é, cadar? Tá marronzinha Tá marron... Caraca, mano Dá raiva quando o personagem trava, cara Tipo ele para ali E não anda, sabe? Ó, carteira verde Ele não anda, cara Aquela paradão Mas, ó Duas carteiras verdes Já pegamos Uma carteira azul Fora as outras E pode ver que, olha Ele está vivo de novo, né? Olha lá Horda 98 Cadera, eu não sei explicar Se isso seria um bug Acredito que não, tá? Isso aqui é só uma estratégia Básica Para você poder estar fazendo aí E lucrando mais Tirando que você vai ter que gastar As suas armas, né? Mais aí o seu tempo Para poder estar fazendo Beleza? Agora vamos esperar aí O jogo carregar de novo Vamos lá Certo? Olha aí, galera Aparecemos aqui de novo Aí é só repetir o processo Eu vou repetir o processo Mais uma vez aqui Eu vou abrir umas carteiras aí Para ver Toda sorte aí De ganhar Eu preciso das modificações Fultz Para trocar lá no especialista Ganhar novas modificações aí Para fazer o bug Das modificações do drone Você vê, né, galera? Que a gente tem que estar fazendo aí Para estar pegando Coisas boas no jogo, né? Ó Vamos colocar aqui Nossa, pega, mano Trava que sobe em xiga Quando a gente abre o jogo Fecha o jogo E abre de novo As suas armas dão um certo Um lag, né? Espera, cadê o outro? Cadê os tiros? Ó Beleza, galera? Olha aí, ó Carteirinha marrom Ah, garoto Duas carteiras Aí, galera Três carteiras Caraca, mano Estouro Estouro, galera É simplesmente magnífico, tá? Aí eu vou fechar o jogo de novo Abro o jogo de novo E fico aí, ó Pode repetir o processo E quantas vezes você quiser Na hora do 98 Gostou, galera? Deixa o likezão Para fortalecer Agora vamos abrir Essas carteiras aí Para ver o look Olha aí Beleza? A gente aparece aqui Olha as carteiras Que a gente pegou É só entrar no mapa De novo, né, galera? E ficar repetindo o processo Aí, infinitamente Aí, né, velho? Lucrando ao máximo Agora eu vou colocar aqui Que nem eu falei No evento ele é bom Porque se caso Ficar faltando armas É só pausar Né? E você Deixa eu coletar As coisas que ficaram aqui Você Esse aqui a gente já abriu Aí você consegue pausar E ir embora, né, galera? Fora do evento Você não vai conseguir Fazer esse procedimento Né? Exato Se for embora Aí vai ter que reiniciar Ali o painel Colocar um circuito, né? Aí, ó Inicia do zero também Então tá Modificação Magnífica Do Winchester Qual que é? Vou atrás Das modificadoras Vou atrás Das modificações Dessa arma De bonitinho Deseiro vermelho Antes era uma maravilha Essa arma Agora esse negócio Nossa O fogo ficou horrível Beleza Ele montada Vou sacar a 47 Cara Essas caixas aqui Vieram ridículas Tá? Folha de elite É porque eu já tenho Também as modificações Aí o silenciador Viu duas vezes Cara Eu ia ficar Eu ia ficar As modificações Pra mim Tanto faz Eu ia abrir Essas caixas aqui Só pra pegar as modificações E trocar de especialista Poderiam ter vindo As armas melhores Né cara Eu preciso De passar A K-47 Só as arminhas Vem a puleira Tá? Fala a pasta aqui Beleza Então esse é o vídeo Zera de hoje Espero que você tenha gostado Beleza? Não vai embora Com o seu like Não Deixe o seu like Pra fortalecer Que ajuda demais No desenvolvimento Tá bom? Grande abraço E fui! Tchau